Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma é ternura em mim Você é isso, estrela magnutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Paz do meu amor Uma beleza imensa Uma beleza imensa Toda recompensa Paz do meu amor 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 Paz do meu amor